Na partida do último dia 5 de fevereiro contra o Goiânia, o atacante Viseu sofreu um trauma no joelho direito que, apesar das imagens de beira de campo sugerirem um quadro mais grave, hoje, após a realização de uma bateria de exames, foi diagnosticado com lesão do ligamento colateral medial grau leve, com indicação de tratamento conservador, não cirúrgico.